Madalena Anjan, reeleito para a Presidente da Cruz Vermelha Timor-Leste no mandato TINANHAT. Madalena Anjan, reeleito para a Presidente da Cruz Vermelha Timor-Leste, o voto do Nuluresignen e a Quinta Assembleia Nacional para a Renovação do Mandato Organização União. A votação da Dirigente da CVTL não participa se delegados nem no Nuluresigneto e a CVTL-RASIC. A Presidente eleito, Madalena Anjan, compromete e continua a cooperar ao Conselho Diretivo Nacional no Municipal de Cira onde assegura o serviço CVTL para atender a situação de urgência. Eu continuo a fazer a ajuda da Cruz Vermelha, a nossa voluntária, e de qualquer maneira, quando precisamos, a ajuda da parte dos parceiros, e a movimenta, a negociação, o estrangeiro e o local. Madalena Anjan garante o serviço voluntário da Organização União se continua a participação jovencira. A CIDADE NO BRASIL